Música Decisão Presidente da República Fon tem que ter normas regulamentares existentes no NÉ, jurista José Antônio Soares considera dissolução do Parlamento Nacional NÉ complexo. Turma acompanha na Fátima Análise Jurídica, o Cisurista José Antônio Soares e o Seguimento 7 Minutos Badaruag. O Cisurista José Antônio Soares e o Seguimento 8 Minutos Badaruag. O Sarema, o estado em torno local traduzir no parlamento nacional atual, apesar de que este não é um desigualdade? Na Fátima, o Tribunal de Recursos pronuncia o atual presidente do Parlamento não é ilegal. Então conclui que o estatuto jurídico não é legal. Então, se o presidente atual do parlamento está em uma bolunia ilegal, não é o dever constitucional. O presidente do parlamento tem que ter investidura para o presidente eleito. Não é o dever constitucional, não é o dever regimental. O regimento do parlamento tem que estabelecer obrigação. Então, tem que ter investidura para o presidente eleito. Não é o dever constitucional, não é o dever constitucional. O presidente do parlamento tem que ter investidura para o presidente eleito. No outro presidente do parlamento tem que ter investidura para o presidente eleito. E para ele, a gente que tem que ter investidura para o presidente eleito. O presidente eleito, somente, toma posse, sim, posse, de deputados, não representantes dos órgãos soberanos que não têm. Isso é cerimônia pública. Agora, cerimônia pública tem que ter todo. E aí, em 2007, o presidente Ramon Rota, a investidura, tomou posse no edifício do Parlamento Nacional. Então, o presidente, o momento não vai ser dia 20. Então, eu vou te dizer que a investidura é apenas um ato simbólico. Quando o povo for mandato, o presidente da República, ele vai votar. Isso é uma legitimidade democrática direta. O presidente do Parlamento, somente, fala investidura. Isso significa que o povo não pode votar foi o presidente eleito, ele vai ser uma cerimônia. Então, o exemplo que é o presidente da República, é que ele vai votar o cidadão rúmã, com decoração. Ele vai votar o cidadão da República. Então, a investidura significa atribuir a entrega com decoração para o cidadão rúmã. Ok, apesar de ser um ato simbólico, talvez ele vai representar um ato de legitimidade. Claro, ele vai ser um ato de cerimônia, um ato de cerimônia tomada de posse no ato simbólico para a investidura para o presidente eleito, ele vai marcar o início do mandato presidencial do povo for. Ok. Doutor, então, a análise, Tuan, questão de ligação ao segmento de setemunas da República, com o projeto político do partido do CNRT. Nessa, a gente acompanha que a posição política é o projeto de resolução do parlamento nacional. Também a consideração que a violação grave lhe lhe o cumprimento de uma tramitação legal durante o ano. E, doutor, arrecata, a foe investidura se o presidente eleito é possível ir à dissolução do parlamento nacional? Primeiro, a tentativa é a reconfiguração para a maioria parlamentar. Então, a lei de Inam estabelece criterios, limites em termos ato de salão ou em termos de resolução do parlamento nacional. Mas ainda, a carne que a consiga aprova o orçamento do Estado. A carne que a consiga forma o governo. Agora, o orçamento do Estado aprovado, executa ela. Governo agora funciona ela. Então, pronto. Talvez vele a leitura política, se eles, seu lado. Agora pergunta, talvez, que não pedi a exemplo, presidente César, ou seja, 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 Os juristas estão nos julgados de tribunais. Agora, nós estamos falando da situação política atual. Nós estamos fazendo acordo pré-eleitoral do Partido do Estado. Nós ouvimos que o presidente da república votamos em posição contrária a postura política do Partido de Tornado e a possibilidade para o impugnamento sobre o Presidente da República? O Presidente da República, o Presidente da República, o Presidente da República e o futuro talvez vele. Ok, perguntei-me ao Sr. Jurista, se há um desafio na tarefa complexa sobre o Presidente eleito durante o Dino Lima, o que você concreta para o projeto político? O desafio é sempre que se faça. O desafio é sempre que se faça. O desafio é sempre que se faça um debate detalhado sobre as questões jurídicas durante o seu Sabe que se faça um debate alunos é sempre que se faça. E aí o desafio é sempre que o desafio é sempre que se faça um debate e os desafio. O desafio é sempre que o desafio serão mecanismos. E qualquer desafio é sempre que o desafio é sempre que o partido ou seja eleito. afirma-se a minha posição. Obrigada.